Que não foi cachorro, não foi fácil ser cachorro Olá, eu sou Thiago Botelho do canal Saúde e Superação E hoje nós temos mais um desafio Vamos ensinar meu amigo Carlos Walsh a dançar forró Pra impressionar a namorada Vamos lá? Todo mundo tem um amigo que não sabe dançar E todo mundo tem um amigo que tem uma namorada Que sempre reclama que ele não sabe dançar Esse é meu amigo Carlos Walsh Ele treina comigo, ele é meu aluno de personal E a namorada dele, a Thalita Que também treina comigo, ela faz natação em casa Você que segue meu Instagram já conhece a Thalita Tem muito vídeo dela por aí Eles namoram há 9 anos E o Carlos me procurou Dizendo que queria impressionar a namorada Dançando forró porque a irmã dele Iria casar em 40 dias E ele queria fazer aquela surpresa Eu disse, bem, está ótimo, né? Porque no dia do casamento Outro que vai ter que pedir ele em casamento também Porque você já namora há 9 anos Ou então inventa alguma coisa pra impressionar Muita gente pensa Ah, eu não sei dançar Eu não consigo dançar Entenda Dançar envolve duas qualidades físicas básicas Ritmo e coordenação motora Se for que vai citar mais algumas A gente pode falar de equilíbrio De força Que são qualidades físicas treináveis A mão Errou a mão na cabeça de novo Não, tem que ser direto Mão na cabeça direto Direto a mão na cabeça Gira, gira, gira Não Lembrando, eu não sou um professor especialista em dança Um exímio dançarino Mas consegui ensinar ele a dançar O básico É lógico que tem escolas de dança Muito boas Com técnicas de dança fechadas Mas Eu decidi ensinar ele de uma forma mais livre Porque ele conheça O próprio corpo Os movimentos Tinha noção de ritmo Arranjei uma ótima parceira pra ele dançar E nesse processo Ele foi evoluindo Fizendo um test drive Foi numa casa de show Escondido da namorada dele Mas ela deixou Depois ela falou que não teve problema nenhum Se saiu bem Desinibiu Soltou mais o corpo Se sentiu mais autoconfiante Depois de tanto treinamento Eu Convidado pro casamento Amigo da família Fui conferir como é que ele ia se sair Fui conferir como é que ele ia se sair Fui conferir como é que ele ia se sair Depois de tanto treino De tanta pisada no pé Na companheira De tanto empurrar Esbarrar Enfim Ele não desistiu Se saiu muito bem Impressionou a namorada E no final Só agradecimento Só love E a gente vai terminando o programa de hoje Espero que vocês tenham gostado Pra quem não sabe dançar Tá aí o desafio Se matricula na escola de dança Vá aprender a dançar Fala aí Thalita O que tu achou da surpresa? Ave Maria Demais Meu Deus Isso foi mesmo que eu pedi de casamento Agora ele não escapa Que? É isso aí, velho Então Se inscreve no canal Curte e compartilha Eu agradeço Tem Instagram Tem Facebook Se quiser fazer atuação Também eu tô aceitando Obrigado E saúde e superação Valeu Valeu Dá um beijinho Dá um beijinho Dá um beijinho Aê Eu macei Ai, ai Valeu